Eu sou a solução educacional que garante material didático multiplataforma, que dá autonomia para o professor. Eu sou mais literatura, a chave para um mundo crítico e criativo. Eu sou a vivência plena na cultura digital. Eu sou um professor influenciador. Eu sou autonomia, criatividade e vivo experiências que transformam em aprendizado. Eu sou o resultado de alta performance, não importa o desafio. Eu sou uma plataforma intuitiva e de infinitos caminhos para o conhecimento. Eu sou o aprendizado da língua inglesa, com qualidade internacional. Eu sou bilingue e estou sempre conectada com o mundo. Eu sou líder no ensino da língua espanhola. Eu sou a competência sócio-emocional. Formo protagonistas do futuro. Eu sou a melhoria contínua da educação nas escolas públicas. Eu sou focada em avaliações educacionais, que potencializam o desempenho de todos. Você está preparado para os desafios da educação? Eu sou a educação e movimenta. Eu sou a santilhana.